45! Agora é hora da mudança! Condé! Minhas amigas e meus amigos de Paracatu, é com muita satisfação que falo a todos vocês, aqui do Congresso Nacional, para pedir o seu apoio. No dia 7 de outubro, dia das eleições municipais, vamos eleger Olavo Condé, prefeito de Paracatu. Renovação, seriedade, o apoio incondicional do senador Aécio Neves e do governador Antônio Anastasia. Nós teremos condições de fazer as obras. Paracatu precisa para se tornar ainda mais desenvolvida. Condé, administrador competente, renovação, prefeito, que fará Paracatu muito mais forte. Paracatu agora avança, ninguém segura quando o povo quer. Paracatu agora é Olavo Condé. 45! 5! 5! 6! Obrigado.